A geração de energia limpa e transição para uma economia verde são temas importantes dentro do agronegócio e para a sociedade brasileira. A Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA, maior bancada representativa do Congresso Nacional, mostra-se interessada em conduzir os debates no país. A Política Nacional de Biocombustíveis, conhecida como RenovaBio, é um estímulo para a geração de energia renovável e, ao mesmo tempo, de crescimento para a economia, o que pode levar o Brasil a um protagonismo mundial de modelo econômico sustentável. Para o presidente da FPA, o deputado federal Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, a energia produzida a partir do agro é renovável e traz impactos positivos ao país. De acordo com o parlamentar, os integrantes da bancada da agropecuária defendem junto ao governo um projeto de expansão do setor de energia para os próximos dez anos. Nós estamos discutindo muito a questão de um plano decenal para os biocombustíveis. Para todos, metas de produção, porque, assim, tendo essas metas, nós podemos ter investimento e esses investimentos são fundamentais para responder a sua pergunta, que é, tendo maior produção, maior previsibilidade, maior inovação, diminuir os custos de produção dos combustíveis ganha a sociedade de uma forma geral. A cana já é a principal fonte de energia renovável no Brasil, de acordo com o Balanço Energético Nacional de 2021. O insumo é responsável por 19% da energia consumida no país. Apesar disso, os produtores de cana-de-açúcar reivindicam melhor remuneração para o setor e participação efetiva dentro da Política Nacional de Biocombustíveis. É o que afirma Gustavo Rates de Castro, presidente da Organização de Associações de Produtores de Cana do Brasil, a Orplana. É que, quando a lei foi incrementada, o produtor de cana ficou fora do projeto, tendo em vista que, hoje, 80% da captação do crédito está na agrícola. Então, hoje, o produtor não tem acesso ao CEPIUS, que é um tipo de descarbonização, oriundo o programa RenovaBil. Para a vice-presidente de geração distribuída da APSolar, Bárbara Rubim, além de incentivar a descarbonização das atividades no meio rural, o RenovaBil trouxe incentivos financeiros para que o setor agrícola aderisse à iniciativa, o que representa redução nos custos para os produtores. Basicamente, o programa prevê uma redução de juros para financiamentos feitos a produtores rurais de biocombustíveis que tenham interesse no desenvolvimento de ações que tragam mais eficiência energética para a sua produção. Quando a gente olha para o tema de energia, de maneira geral, a eficiência energética é uma das melhores ações que podem ser adotadas, porque a melhor energia, a energia mais barata, ou a energia melhor para o meio ambiente, é aquela, de fato, que a gente não usa. Até 2030, a WWF estima que os biocombustíveis podem suprir 72% da demanda brasileira por energia, o que pode representar menor custo de produção e mais eficiência energética. Reportagem, João Nogueira. Narração, Felipe Moura.